E o propósito de uma empresa, quero que você anote aí que você tem em casa, o propósito da sua empresa é dar lucro. O propósito de uma empresa é dar lucro, tá? Não importa se é uma instituição, o que é, ela tem que dar lucro. E você fala assim, amor, eu quero ajudar as pessoas. Primeiro ajuda você, a sua empresa, com dinheiro, com tempo de qualidade, e depois você vai lá e pega o dinheiro e dou pra quem precisa. Você tem que ter duas coisas pra se dar bem na vida. Dinheiro e saúde. E se você estiver com dinheiro e saúde, você pode ajudar as outras pessoas, entendeu? E a empresa, o propósito dela. Isso a gente comenta muito pros alunos, né? Falei assim, a importância de você chegar antes, de você testar, de você participar ativamente. Hoje a gente tem muitas facilidades, né? Que é a facilidade de chegar e tá o local pronto pra você. Mas lá atrás, nossa, lá atrás eu lembro da época do retroprojetor, né? Eu lembro da época de transparências que tinha que colocar. E a importância de você testar tudo, de ter plano de contingência, plano A, plano B, se esse aparelho deixar de funcionar, tem que ter outro ali. E mesmo testando... E para a reserva, né? É. Eu falo que eu fiz a faculdade em administração e turismo. E aí a minha professora da área de eventos falou o seguinte, que evento é igual a lei de Murphy. O que puder dar errado, geralmente dá. Então você tem que estar preparado. Você tá preparado a lidar com as incertezas, com o que vai falhar. Aí o seu evento vai ser incrível. E palestrante é um evento. Cada palestra, cada curso é um evento. E é muito lindo ver, assim, você... Porque eu não tinha esse pauzinho e esse cordão, não. Então já dá pra ver o quão detalhista você é. Cuidadoso ali no distanciamento de cada cadeira. Eu ia meio que no rumo, assim, no olhinho mesmo. Mas muito bacana ver esse cuidado. Eu fiz com a linha porque é o seguinte, existe um processo que fala conte com o inevitável e depois coopere com o inevitável. Sim. Quando você faz um mapeamento do que pode dar errado no evento, você que tá pensando em se tornar treino ou palestrante, você tem que mapear também as coisas que podem dar errado. Então conte com o inevitável, depois coopere. Como que eu coopero? Tendo a solução pra tudo que ele pode dar errado. Um projetor como reserva, um microfone como reserva, um carregador de bateria. E assim vai. E todo o processo. Uma maçã constantemente pra estar lubrificando ali a garganta do palestrante, que ela lubrifica, que ela melhora a garganta. Uma água na temperatura certa, um suporte. Então, durante o nosso bate-papo aqui, eu acho que a gente vai poder contribuir pra mostrar que não foi fácil estar aqui hoje, nem eu, nem você. Porque realmente, eu acho que eu simplesmente, eu sou old school, sou da escola antiga de toda essa jornada. Vou responder no H2H, ele significa rima-te-rima, de humano pra humano. No momento como eu percebi que eu tinha que ter uma metodologia e eu tinha que fazer parte do mercado de diferenciação pra preparar a minha escalabilidade e recorrência depois no futuro, eu falei, eu vou me posicionar no mercado que ninguém fala. Porque todo mundo fala muito de venda, de prospecção, não sei o que que tem. Eu falei, eu vou me posicionar no mercado de atendimento e vendas humanizadas H2H, rima-te-rima, de humano pra humano. Porque a minha metodologia é o seguinte, eu não vendo, eu ajudo o cliente a comprar. Então, a maior técnica de venda que eu fui desenvolver na minha venda não é vender. É ajudar o cliente a comprar. Quando veio o H2H, principalmente quando a pandemia, eu sabia que era a Terceira Guerra Mundial sem pólvora. E eu falei, eu vou mudar o logo da minha empresa. Na hora eu coloquei um logo Camaleão. Por que eu coloquei o Camaleão? Pra adaptabilidade. E eu entendi que o nome do jogo era adaptabilidade e não era o mais esperto ou o mais ligeiro que ia ganhar o jogo. Mas quem? Se adaptasse melhor e mais rápido. E eu entendi isso, mudei o logo. E aí vim com muita força posicionando aqui o H2H. Porque eu falei, na hora que passar, e vai passar, eu sei que nós já passamos por mais de 26 crises, e vai passar. E na hora que passar, eu vou me posicionar na montanha que ninguém vai estar nela. Eu vou pegar essa sigla, porque tem o B2B, B2C e o H2H, que é antigo. Eu falei, eu vou me empoderar com essa sigla existente e vou me posicionar como o maior especialista de atendimento em vendas humanizadas, H2H, de humano para humano, que é a minha metodologia. Porque eu não vendo. A maior técnica de venda é ajudar o cliente a comprar. Quanto mais eu ajudei a comprar, mais eu vendo. E existe outra possibilidade nisso. É o seguinte, primeiro, eu me interesso verdadeiramente em você. O ser humano veio no mundo para contribuir. Então, a minha técnica de venda, que é totalmente humanizada, primeiro, eu me interesso verdadeiramente em você. E a partir do momento que eu me interesso por você, eu faço uma entrevista, uma anamnese, um diagnóstico, e quando eu percebo que o meu produto ou o meu serviço resolve o seu problema, na hora que eu vou te apresentar, eu me torno o quê para você? Interessante. Então, para deixar dois recados para a galera, H2H significa de humano para humano. Após uma grande guerra, que foi a terceira guerra mundial sem pólvora, que foi o Covid, as pessoas estão mais carentes de tudo, e elas vão querer o quê? Mais estar em contato com o ser humano. Eu falei, ok, eu vou pegar tudo isso, eu vou estar mais em contato, e eu vou implantar minha metodologia mais ainda, porque na época eu já queria, antes da pandemia, eu já queria isso, eu falei, agora eu vou pegar a pandemia e vou trazer isso. E quando passar, eu vou me posicionar no mercado e nenhum outro trainer vai conseguir vir nessa montanha e posicionar. Porque o método é meu, eu certifiquei, eu tenho 19 récords de empreendedor da pandemia, tenho 97 empresas que eu atendo tracionando, entendeu? Então, foi assim que surgiu o H2H, fazendo do problema uma oportunidade. Uau! Conta mais desses récords, como que foi, em que áreas, como que você misturou o recorde? Primeira coisa, eu atendo um grupo chamado Grupo Toniello, na região de Ribeirão Preto, que ele tem 30 concessionárias e 13 marcas de veículos. Já atendo eles há 4 anos. Então, a gente começou a fazer campanhas de venda, e todo mundo criava campanhas com pregão de venda. Então, quando você faz um pregão de venda para vender um carro, você tem que vender com desconto. E o propósito de uma empresa, quero que você anote aí que você está em casa, o propósito da sua empresa dá lucro. O propósito de uma empresa dá lucro, tá? Não importa se é uma instituição, o que é, ela tem que dar lucro. E você fala assim, amor, eu quero ajudar as pessoas. Primeiro ajuda você, a sua empresa, com dinheiro, com tempo de qualidade, e depois você vai lá e pega o dinheiro e dou para quem precisa. Você tem que ter duas coisas para se dar bem na vida. Dinheiro e saúde. E se você estiver com dinheiro e saúde, você pode ajudar as outras pessoas. Entendeu? E a empresa, o propósito dela. Quando eu comecei a ver que muitas pessoas faziam pregão de venda no Brasil, eles vendiam muito carro, mas faziam o empresário a perder o lucro. E se o empresário vende sem lucro, é um crime para a empresa. Por quê? Eu vou te falar o que eu acredito sobre vendas humanizadas. Vendas, para mim, é o seguinte, ela salva empresas, vidas, emprego e famílias. Toda casa que tem uma pessoa, Tati, se você não é dono da tua empresa, você é colaborador, a empresa sua ou a empresa que você trabalha, se ela não vende, ela quebra. Então, ela vai mandar um pai ou uma mãe de família embora. E tudo está à sua volta aqui, foi vendido ou foi comprado. E a maior técnica de vendas do mundo chama-se vendas, que Jesus vendeu a ideia para 12. E o restante foi vender a ideia. Então, se você domina essa habilidade, que na capa da forma, todas as mulheres e homens bem-sucedido, a maior habilidade é uma gestão. É isso que você faz, é se apresentar, é falar no palco, é se gesticular. Então, todos são muitos bons palestrantes, vendedores. Boa, verdade. E se você conseguir pegar essa habilidade, porque você se vende constantemente, você se vende no currículo, você quanto que é, aumenta, você trabalha até mais tarde. Entendeu? Então, eu comecei a perceber o seguinte, que venda salva vidas, empresas, famílias e emprego. E eu comecei a levantar essa bandeira, falando sobre atendimento e vendas humanizadas. Eu falei, eu vou romper o mercado dos gatilhos mentais, a venda tradicional, da maquia velha, do vendedor que entubuzou, do vendedor que engana. Eu falei, eu vou fazer uma venda totalmente focada no ser humano e eu vou mudar o Brasil e o mundo com o meu método, falando que todos podem vender. Que não precisa nascer com dom ou habilidade, sim uma técnica que, primeiro, eu me interesso no ser humano e depois me torno interessante. E a maior técnica do mundo não é vender, é ajudar o cliente a comprar. E eu comecei a criar campanhas de ajudar o cliente a comprar. E como eu entendo um pouco do mundo online e do mundo offline, que eu vendi ambiente virtual de aprendizagem muitos anos atrás, o Moodle, que era o Ava. Eu comecei a entender isso aqui, eu vou fazer campanhas que eu vou ajudar a empresa a vender para o público certo. Então, a gente começou a criar campanhas de prospecção, para prospectar o certo, o público certo. Usar os colaboradores da empresa, que é a maior sacada de venda, daqui a pouco, se você quiser, eu falo sobre isso. Então, eu uso o colaborador da empresa, eu uso o network de todo mundo, ele sei usar muito bem os canais online para atracionar esse cliente. E qual é o legal dessas campanhas? Todas as campanhas que eu faço, eu trago lucro para a empresa, eu não faço uma venda só por vender. Porque eu não convido alguma pessoa para ir para a concessionária buscando preço ou desconto, eu convido ela para um evento. E aí eu faço o que a galera digital fala de copyright, mas eu faço um texto persuasivo, que é uma carta de venda, mostrando que eu tenho um evento exclusivo, restrito somente para convidados. E se você deseja conhecer a tecnologia e inovação desse veículo, você é nosso convidado VIP, e eu gostaria de saber se você tem interesse em participar, juntamente com a sua família. E aí, para isso, existem várias coisas, que depois eu envolvo um buffet, eu preparo todo um cenário, eu preparo toda a concessionária envolvida com o som, o ambiente, o carro posicionado, que carro que está, toda a parte de bônus, o que ele pode ter um insufio ou não, e eu crio a campanha. Não só para cá, envolve vários segmentos que eu atendo, mas 19 de confecção no Brasil. Então, a gente cria campanhas baseadas, igual a VEC.negócio, é um software que tem para salões de beleza no Brasil. Lá está a minha metodologia com um ex-head meu. Ele tem 154 pessoas que transformam leads em vendas todos os dias, com essa metodologia minha que é em cinco passos, que é abordagem, extração da necessidade, apresentação da solução, negociação e fechamento com indicação. Por que fechamento com indicação? Porque o CAC está muito caro. Então, quando eu consigo colocar alguém numa jornada de compra por indicação, eu dobro a minha venda, mas não é indicação. O brasileiro fala muito indicação. Indicação eu falo que é pobrecite. Eu gosto de recomendação que é rico a vírus. Então, nós temos uma metodologia que toda vez que eu vendo alguma coisa, eu vou e pergunto quem você gostaria de ajudar, que precisa, ou com quem você gostaria de compartilhar esta mesma oportunidade que você está tendo, que tenha esse mesmo perfil, desde que seja um amigo ou um parente muito próximo e querido. Nessa hora, eu faço ele lembrar de um amigo ou de um parente muito próximo e querido e que ele gostaria de ajudar. E aí, não é indicação. Quando eu falo indicação, eu quero só me beneficiar. Mas quando eu falo quem você gostaria de ajudar, quem você conhece que precisa, com quem você gostaria de compartilhar esta mesma oportunidade que você está tendo, desde que seja amigo ou parente muito próximo e querido, que tem o quê? O mesmo perfil que eu sei, que é empreendedora, visionária, que é ter uma vida memorável. E aí, assim, naturalmente, eu sempre falo, mas eu só posso falar com duas pessoas. E aí, essa pessoa sempre me traz o quê? Duas pessoas que parecem com quem? Com ela. E, naturalmente, ela tem o mesmo perfil. Se ela comprou, ele tem grande chance de comprar. Por quê? Fantástica. Nós temos alguns grupos de pessoas que te influenciam ao comprar as coisas. Tem cinco grupos de pessoas. A primeira pessoa que te influencia a comprar alguma coisa são os seus pais. Quando você era criança, alguma coisa, você falou, pode comprar que a pessoa é honesta, pode fazer isso, certo? Então, esse primeiro grupo, vamos mapear aí em casa, galera. Tem cinco pessoas que influenciam você a comprar alguma coisa. O primeiro são os seus pais. O segundo grupo de pessoas que influenciam você a comprar alguma coisa, os seus amigos. Terceiro grupo, professores, aquela pessoa que você admira, um pastor, um religioso, ou um advogado, aquela pessoa que você admira que gera educação. Quarto, os influenciadores digitais hoje. E o quinto, celebridades. Quando você consegue entender numa jornada de venda ou de prospecção, que você consegue usar o segundo, que é o quê? Primeiro, os familiares. O segundo são os seus amigos. Então, quando eu consigo levar para um evento ou para uma jornada e peço para ele convidar os seus dois melhores amigos, mas não é indicar quem ele gostaria de ajudar, ele me traz duas pessoas que têm o mesmo perfil. Quando eu falo dois, é restrito, é exclusivo. Dois é pouco. Eu não preciso falar que é pouco, aquela velha técnica de venda. Está acabando, não sei o quê que tem. Não, eu falo, eu só posso falar com duas essa semana. Desde que seja o mesmo perfil que você quer, empreendedor, visionário, inteligente, que tenha condições financeiras de comprar esse produto. Ela me traz duas pessoas. Então, de uma venda, eu virei o quê? Três. CAC zero. Só que ela não indicou, ela ajudou quem precisa. Então, ela se transforma num órgão transformador na vida da outra pessoa. Ela não só me beneficia, mas ela busca no night work dela realmente quem? Precisa. E aí sim, ela compartilha a oportunidade, transformando a vida daquela família. E aí eu simplesmente triplico a minha venda com uma dessas técnicas. Existem mais de 14 técnicas no mundo offline, no PAP, sem ser usar o digital. Somente no real. E olha que legal, gente. E aí 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 E aí